Strato Continuação do áudio tutorial Antico onde está a velocidade? Não cadeia? Cadeia outra vez? Cai outra vez? Uma! Deve de apanhar para a velocidade Salta! Salta! Conseguiste? Vida, 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 vida Eu dei-me pontos, porra Salta! Salta! Ih! Ih, caí na correcada Que prova miserável fiz aqui neste nível 5 Ih, bati contra tudo Ih, que miserável fiz aqui O que é que foi agora? Cadeia? Já nem sei Ok Nem ouvi, é que não é? Não, não, não Não consegui vir aqui Nova sensação, cartão, ação Amor, mais um Ok Nem ouvi aqui Nem ouvi o aviso da corrente Arigatou? Já me estou a chegar primeiro Outra, outra, segunda Terceira que chegou primeiro Boa gente, como eu fiz aqui Cheguei Nível 6 Ganhei ali um prêmio sobre o Galaxy Laboratory Só tenho mais 6 quedas Mais 6 quedas, Game Over A não ser que consiga ler alguma publicidade Nível 6, sua força física 6 largura do corredor, 5 até a bolsa da sorte 600 metros, ponto ideográfico, bolsa da sorte Limitada as primeiras 60 pessoas, ponto ideográfico, até esgotar Faltam 50 segundos, ponto ideográfico Please? Solta Ai, beleza Queria só Não consegui reduzir a velocidade Só que é para baixo, não me perdoe na ideia Nova sensação, cartão, ação, parênteses, cascate ou duplo de abertura, leitou Amor, mais um Não sei ver que chega amor Caramba, tanto ponto Saltei bem Não consegui apanhar aquela Não consegui apanhar aquela Estive mesmo, não é verdade Não consegui apanhar aquela Ver como se fosse Atenção Ebra Você também Força física Mais um Só mais um Eu vou ferir Ah, eu soltei mal ali Não dói Ah, eu queria ler Já li Ah, eu não vou te dar Minha mãe Isso não consegue Saltei, dá muito medo Não tô lá, não tô lá Não, não consegui Salta Salta Ai, eu não consegui, eu tava mesmo em frente Acho que mais uma boa Queita Só mais um Ah, só mais uma Não dá-me, não dá-me. Eu ia meter de salto normal. E? Quem não ouviu o aviso da corrente. Faltou que o aviso da corrente. Falta que o aviso da corrente. Eu botei. Como é que eu botei? Nem sei. Obrigado pelo seu apoio continuo. Força física mais dois. Fim. Fim. Ia vai pedir contra ele. Fim. 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 Ufa! Cheguei a tempo! Cheguei a nível sete outra vez! Nível sete, sua força física, oito largura do corredor, seis bolsa da sorte, setecentos metros, ponto ideográfico, bolsa da sorte. Apenas setenta primeiras pessoas, ponto ideográfico até esgotar. Faltam cinquenta e cinco segundos, ponto ideográfico. Igual e o meu melhor registro, nada mal. Com licença! Apenas setenta. O que você acha que é o... O que você acha que é o... Que quebre do senhor? Sabor fascinante. Força física mais... Força física mais 4. O que é isso? Se o mundo tivesse sido restaurado, o novo jogo criado. Registro mais 126. Nossa, porra, se dá tudo meio a ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É riscado. Vai. Força das pernas mais 4. Já nem leu por um cigarro que só vem. É bem. Não, é falhei. O que é isto que me enxergue? É uma cigarro. Sim, não tem. Algo. Vem, solta. Ihhh, solta! Ihhh, solta! Eu, maticón está provocada. Não, não risco, pá Não, olhei outra vez Ai, soltei cedo demais Que sorte Solta, solta Solta ai, solta 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 Mati com alta velocidade Não era Solta Solta Prateleiras Solta 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 Não consegui pegar, bati contra a velocidade, ah que raiva! Tá com óptica! A palestrada outra vez! Bati-o pela palestrada, para bater a paler! Não, não sei. Oh! Ai, oi. Serial, sustentável. Poder não. Cheguei a tempo! Que sorte! Nunca cheguei ao nível 8, pessoal! Então acho que tem para perceber, pessoal, não faço a ver o que é que vem neste nível. Não faço a ver se tem mais, mas em princípio não, porque nos sons não aparece mais nada. É divertido, pessoal! Caluco! E a... alkique! Porque ainda não trate, mas parede que eles foram абсолютores. De acordo com avaientingos uma únicaalnızca deBir分idade, E aí, likada, que faz mais que elas nieсь chamarem o Anthony. Vamos lá para ver se issoOSEC이. É muito vazio. один puנים! E tem que pegar o fogão Em continuação, procure a próxima parte.